Eu disse tome lá para, tome lá para Vem novinha, vem danada, vem sentir minha pegada Tome lá para, tome lá para Vem novinha, vem danada, vem sentir minha pegada Eu disse pra você que eu sou um cara safadão, só saio pra balada com o meu santo na mão Eu chego na boate chamando atenção, fala assim quem sabe se dá na pegada do padrão O alante é minha marca, eu abro o paredão As novinhas se colocam, vão descendo até o chão Eu disse tome lá para, tome lá para Vem novinha, vem danada, vem sentir minha pegada Tome lá para, tome lá para Vem novinha, vem danada, vem sentir minha pegada Eu disse tome lá para, vem novinha, vem danada, vem sentir minha pegada Eu disse tome lá para, tome lá para Vem novinha, vem danada, vem sentir minha pegada Eu disse pra você que eu sou um cara safadão, só saio pra balada com o meu santo na mão Eu chego na boate chamando atenção, fala assim quem sabe se dá na pegada do padrão O alante é minha marca, eu abro o paredão As novinhas se colocam, vão descendo até o chão Eu disse tome lá para, tome lá para Vem novinha, vem danada, vem sentir minha pegada Eu disse tome lá para, tome lá para, você não via Eu disse tome lá para, tome lá para, você não via, vem danada, vem sentir minha pegada Eu sei lá para, ó Muita estantação Sucesso verão 2013 Rede do povo A fio da data Da tudo virado Será que eu trouxe aqui mesmo Da tudo atravessado Acervo News.net Será que eu tô sempre pegando Da tudo atravessado Pode arrojar Pode arrojar Arroja, neguinha Eu vi o poste bichando pelo cachorro E a banana que goleia o macaco Mulher casada toma o homem da solteira E as novinhas namoram pra ver o caco Eu vi o poste bichando pelo cachorro E a banana que goleia o macaco Mulher casada toma o homem da solteira E as novinhas namoram pra ver o braço Eu disse tá, tá, tá Tá tudo virado Será que eu tô sempre pegando Ou tá tudo atravessado Tá, tá, tá Será que eu tô sempre pegando Ou tá tudo atravessado Eu disse tá, tá, tá Tá tudo virado Será que eu tá sempre mesmo ou tá tudo atravessado? Tá, 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 tá tudo virado Será que eu tá sempre mesmo ou tá tudo atravessado? 7, 3, 9, 1, 3, 3, 0, 3, 8, 3, 110 Produções Esse é Tô bem com homem já não vira lomesame Mulher com mulher já não vira jacaré Mulher corre atrás dos homens, homem corre de mulher Tem mulher com menos homens, tem homem com 10 de mulher Mulher com homem já não vira lomesame Mulher com mulher já não vira jacaré Mulher corre atrás dos homens, homem corre de mulher Tem mulher com menos homens, tem homem com 10 de mulher Tá, 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 tá tudo virado Ou será que eu tô sempre bem voando é tudo atravessado? Sucesso! Quebra, 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 quebra Eu disse da-da-da Tá tudo virado Tá tudo atravessado Ou será que eu tô sempre bem voando é tudo atravessado? Podia goxar 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 Toma aí, pega aí, quero ver você beber Joga dinheiro pra cima, em bicho no prazer Toma aí, pega aí, quero ver você beber Joga dinheiro pra cima, em bicho no prazer Vem sentir o meu prazer Eu sou dominado pela condição de luz Eu gasto meu dinheiro, eu investo no meu mundo Saio de carro novo com meu paredão blocando Torra tanto dinheiro, a mulherada tá feirando Estoura o chão, não quer festa, vai começar Me catou esse limite, minha vida é no chão Toma aí, pega aí, quero ver você beber Joga dinheiro pra cima, em bicho no prazer Toma aí, pega aí, quero ver você beber Joga dinheiro pra cima, em bicho no prazer Toma aí, pega aí Toma aí, pega aí, quero ver você beber Joga dinheiro pra cima, em bicho no prazer Eu sou dominado pela condição de luz Eu gasto meu dinheiro, eu investo no meu mundo Saio de carro novo com meu paredão blocando Tô rasgando dinheiro, a mulherada tá feirando Estoura o chão, não quer festa, vai começar Meu cartão esse limite, minha vida é no chão Toma aí, pega aí, quero ver você beber Joga dinheiro pra cima, em bicho no prazer Você gosta de beber Então toma, vem rasgar dinheiro comigo Toma aí, pega aí, pega aí Toma aí, pega aí, quero ver você beber Vem pro meu mundo, vou te fazer feliz Buquê de flor, muito amor e beijo no nariz E se quiser prazer, prazer eu vou te dar Aperta a cabeceira da cama pra começar Com abração, emoção, a noite inteira sem parar Com carinho, dois, dois, e você vai pedir que eu vou te dar Segura pra, segura pra céu Esse é o ritmo do povo neguinho Atualiza, atualiza Chegou, chegou a pressão final Vive triste, reclamando Que não é mais bem tratada Que o marido tá mudando Não se sente mais amada Seus amigos já cansaram De te chamar pra sair E você dentro de casa Nem pensa em se divertir Acorda pra vida Vai buscar sua alegria Ele só pensa em faca Chaceado e putaria Se arrume, fica pronta Que hoje começa mais cedo Fica quietinha, não diz pra ninguém Vou te mostrar meu segredo Vem pro meu mundo Vou te fazer feliz Buquê de flor, muito amor E beijo no meu nariz E se quiser prazer Prazer eu vou te dar Aperta a cabeceira da cama pra começar Com a pressão e emoção A noite inteira sem parar Com o carinho gostoso Eu só pedi que eu vou te dar Com a pressão e emoção A noite inteira eu vou te dar Com o carinho gostoso Eu só pedi que eu vou te dar Segura a pé A pressão, beguinha Vem pro seu tizão Vem pro seu tizão aqui Aperta a cabeça inteira eu vou te dar Aperta a cabeceira da cama pra começar Com a pressão e emoção a noite inteira sem parar Com o carinho gostoso Com o carinho gostoso Gostosinho vai ver Vem, 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 vai Com a pressão e emoção a noite Com o carinho gostoso Pode vir que eu vou te dar, filha O tizão dá tudo que você quiser, beia Gostosinho feito, meu amor Esse é o rito do povo, neguinho Cheio das produções Cheio da B-Records É pipango dos maradões Sucesso A novinha já tá louca de tanto vir paredão A bala já tá na mente e o copo já tá na mão Depois de ver seu pai traindo aí que ela ficou maluco Chamou todas as amigas e foi só, foi só de bunda Imagina o movimento que ela fez com a bunda De lado com a bunda ela pulsa, pulsa, pulsa De lado com a bunda ela pulsa Vai, vai De lado com a bunda ela pulsa, pulsa, pulsa De lado com a bunda ela pulsa, pulsa, pulsa Solinho envolvente que é pra ficar na mente, filha Sky Tech Net A internet na velocidade da luz Esse é o rito do povo, neguinho A novinha já tá louca de tanto vir paredão A bala já tá na mente e o copo já tá na mão Depois de ver seu pai traindo aí que ela ficou maluco Chamou todas as amigas e foi sequência de bunda Imagina o movimento que ela fez com a bunda De lado com a bunda ela pulsa, pulsa, pulsa De lado com a bunda ela pulsa, pulsa, pulsa De lado com a bunda ela pulsa, pulsa, pulsa De lado com a bunda ela pulsa, pulsa, pulsa Quebra, 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 quebra De lado com a bunda ela pulsa, pulsa, pulsa De lado com a bunda ela pulsa, pulsa, pulsa O mestre dos paredões está de volta Esse é o hit do povo no avião Eu te peguei de jeito, te levei pro meu apê A gente perde pica até o dia amanhecer Ela é insatiável quando eu paro ela preta Não para, não para, eu quero mais de Vicky 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 V Joga essa mãozinha lá em cima Sucesso do rite do povo Rite do povo E a galera vem assim comigo Eu te peguei de jeito, te levei pro meu apê Isso tá lindo Ela é insaciável, quando eu paro ela grita Vai, 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 vai Joga essa mãozinha lá em cima Vai, vai, vai Quebra, 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 quebra Toma sua beleza Faz o sucesso do rite do povo Eu te peguei de jeito, te levei pro meu apê A gente pega e fica até o dia amanhecer Edmundo C10 Um abraço pra você, legal Fica, 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 fica Toma, bomba E deixa eu tomar sua delícia Fica, fica, fica Fica, 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 fica V courtroom Boa, bomba Eu deixo toda sua delícia Fica, 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 fica O sucesso do rite do povo Vai, 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 cabra, 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 cabra Alô, Neto, aquele abraço, parceiro, cadê o whisky? Ela não quer ler Royale, nem da Camerão Preparei o jantar dela, luz e velas com xanô Ar-condicionado, vidro somente Bancos reclinados, tudo pode rir Alô, barra do meu Deus Quando eu te pego de jeito dentro do meu carro No som do balanço da amudecedor E aí, meu amor, ai, meu amor Ai, meu amor, ai, 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 ai Ai, meu amor, ai, meu amor Ai, meu amor, bota baixinho, joga assim, joga assim, ó Eu disse, ai, meu amor, bota Ai, meu amor, barra do Bende está fazendo essa loucura, ó Eu disse, ai, meu amor, ai, meu amor Ai, meu amor, vem, vem assim, ó Joga baixinho assim, ó Ela não quer ler Royale, nem da Camerão Coloca as mãozinhas, coloca as mãozinhas, coloca as mãozinhas, vem, ó Preparei o jantar dela, luz e velas com xanô Acorde-se andado, vidro somente, bancos reclinados, tudo pode ir Quando eu te pego de jeito dentro do meu carro No som do balanço da amudecedor E aí, meu amor, ai, meu amor Ai, meu amor, ai, 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 ai Ai, meu amor, ai, meu amor Ai, meu amor Ai, meu amor, ai, meu amor Ai, meu amor, ai, meu amor Venha, delícia Venha, alegria Venha aqui, venha o filhão Eu dizia, ai meu amor Sucesso! Esse é o hit do povo negonar Devagar quando, porque o meu chão tá de barro neguinho Amor chegando na balada, olha o pico, olha a pegada Olha de cima e baixo, tu vai ver Camarote, olha, vem ver o que tiver melhor Nós pagamos o dinheiro, várias datas, olha só Meu neck de stop voa, a novia tá chamada Mas ela tá em casa, porque tenho outros planos Comprei um camarote roteado de mulher Pra tudo estourado, só não entra quem não quer Nós compram a garrafa, garante o é de boa A novia acaba bem, no final vai ver Vai rolar com nós, de mil e seis Se quiser na captiva, nós vai dar pra tu também Se quiser na captiva, nós vai dar Vai rolar com nós Se quiser na captiva, nós vai dar pra tu também Se quiser na captiva, nós vai dar pra tu Nós compra a garrafa, garante o é de boa Nós vim a quebra dele, no final vai dar Vim da rolar com nós Vim da rolar com esse neguinho, vem Vim da rolar com o rito do povo, negou Nós vai dar pra tu também Você quer o que, neguinho? Você quer na rolar de captiva? Quer na rolar de vizinho? Então vem, vim, vim, vim da rolar com o rito do povo, neguinho Tô chegando na balada, olha o peco, olha a pegada Olha de cima e embaixo, tu vai ver Camarote, olha a vizinho, o que tiver melhor Nos paga do dinheiro, várias gotas, olha só Meu next é o bico, a novinha tá chamada Hoje ela tá em casa, porque eu tenho outros planos Comprei o camarote, tá pronto de mulher Tudo estourado, só não entra quem não quer Nós compra a garrafa, carente o Red Bull A novinha quer beber, e no final vai dar Vim da rolar com nós De mil e seis Se quiser na capa e cheiva, nós vai dar pra tu também Se quiser na capa e cheiva, nós vai dar Vai na rolar com nós Se quiser na capa e cheiva, nós vai dar pra tu também Se quiser na capa e cheiva, nós vai dar Vai na rolar com nós Se quiser na capa e cheiva, nós vai dar Se quiser na capa e cheiva, nós vai dar Se quiser na capa e cheiva, nós vai dar Se quiser na capa e cheiva, nós vai dar E aí pretinha Você quer a madeirada, a peitada ou a lapada Vem pro tiozão, vem O tiozão te dá tudo, neguinho Dentro do quarto, meu filho selvagem Te faço maldade Te pego na minha cama Que mato sua vontade Te pego sem medo Coloco de jeito Você fica agamada E vem pedindo arrego Comigo é madeirada Pentada Te deixo maluca Louca, pirada Comigo é madeirada Pentada Comigo é assim Lapada, 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 lapada Comigo é madeirada Pentada Te deixo maluca Louca, pirada Comigo é madeirada Pentada Comigo é assim Lapada, 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 lapada Eu te falei que é diferente Eu me pouco nos paredões Dentro do quarto, meu filho selvagem Te faço maldade Te pego na minha cama E mato sua vontade Te pego sem medo Coloco de jeito Você fica agamada E vem pedindo arrego Comigo é madeirada Pentada Te deixo maluca Te deixo maluca Louca, pirada Comigo é madeirada Pentada Comigo é assim Lapada, 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 lapada Comigo é madeirada Pentada Te deixo maluca Louca, pirada Comigo é madeirada Pentada Comigo é assim Lapada, 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 lapada Comigo é madeirada Pentada Te deixo maluca Te deixo maluca Louca, pirada Comigo é madeirada Pentada Comigo é assim Lapada, 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 lapada Este é o rito do povo negu Sucesso nos paredões Essa novinha Tem estilo maneiro Mas aonde ela vai O corpo chega primeiro Chama as amiguinhas Pra fazer competição Só pra ver quem dança mais Jogando rapidão E o bumbum dela não voa Porque não é avião Mas esse é mais um hit Pra bater no paredão Me joga o po-po-po-po-po-po Zão me joga o po-po-po Estimado o paredão Me joga o po-po-po-po-po-po Zão me joga o po-po-po-po-rrrrrr Me joga o po-po-po-po-po-po Zão me jogando Onde ela vai e o popô chega primeiro Chama as amiguinhas pra fazer competição Só pra ver quem dança mais Jogando o rabitão E o bumbum dela dela não voa Porque não é avião Mas esse é mais um hit pra bater no paredão Me joga o popô Em cima do paredão Me joga o popô Pô, 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 pôzão, me joga o pô, 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 em cima do paredão Me joga o pô, pô, joga, 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 joga pra mim não virar Me joga o pô, 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 pôzão, me joga o pô Fica de costa, fica, vá, 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 vá Me joga o pô, 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 pôzão, me joga o pô, 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 em cima do paredão Rit do povo naviar, a mais tocada dos paredões Aumenta essa caixa de fósforo Essa é pras meninas que curtem o som do paredão As meninas que estão solteiras, que querem dar uma namorada Vem pro neto do vinte que eu te dou a lavada As meninas que estão solteiras, que querem dar uma namorada A dessuruaampa do vinte La pada, la pada, la pada, la pada, la pada Wai, wai, wai Danzata Tu tem cara de santinha, mas de boba não tem nada Quando chega numa rocha, quer levar uma lavada Tu tem cara de santinha, mas de boba não tem nada Quando chega numa rocha, quer levar uma lavada Não é xarca Não é xarca Não é xarca Joga pra cima, não é o seu bebê Quebra, quebra, quebra As meninas que tão solteiras Que não dá uma namorada Vem pro neto do hit As meninas que tão solteiras Que não dá uma namorada Vem pro neto do hit que eu te dou um ator Quebra, 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 quebra Que eu te dou um ator Lançada Lançada Eu zero oito setos daqui Lançada 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 Tu tem cara de santinha Mas de boba não tem nada Quando chega numa rocha É levar uma lapada Tu tem cara de santinha Mas de boba não tem nada Quando chega a tua rocha quer levar Queba, 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 queba Joga a mão pra cima, o praia já não pima Só que é bem queira Olha o barra do verde, a nota perfeita do galegão Joga dinheiro pra cima Esse é o hit do Pampo Neguinho Acero News.net Eu sei que você gosta de ir no chá Cada dia pra charlar e sem dinheiro pra gastar Eu segui os conselhos das amigas Me largou, deixou em casa Dei o copo da barriga Não esqueça que o mundo também pode girar Hoje você ri Amanhã pode chorar Vem amor e tome Já tô de saída E a partir de hoje eu quero luxo em minha vida Vem amor e tome E já tô de saída Já peguei você, agora pego suas amigas Vem amor e tome Já tô de saída A partir de hoje eu quero luxo em minha vida Vem amor e tome E já tô de saída Já peguei você, agora pego suas amigas Eu sei que você gosta de luxar Já dou dia pra charlar Eu sem dinheiro pra gastar Eu segui os conselhos das amigas Vem lá, me largou, deixou em casa Dei o copo da barriga Olha que onda Não esqueça que o mundo também pode girar Hoje você ri Amanhã pode chorar Vem amor e tome Já tô de saída A partir de hoje eu quero luxo em minha vida Vem amor e tome E já tô de saída Eu já peguei você, agora pego suas amigas Vem amor e tome Já tô de saída A partir de hoje eu quero luxo Eu quero luxo Vem amor e tome Já tô de saída Vem amor e tome Já tô de saída A partir de hoje eu quero luxo em minha vida Vem amor e tome Já tô de saída Esse é o hit do povo, negona Só de H Vem e tome Vem e tome O dono é a seta chão Pago tudo, gasto mesmo Por isso que eu sou patrão Vem e tome Vem e tome O dono é a seta chão Pago tudo, gasto mesmo Por isso que eu sou patrão Vem pro meu mundo, filho Esse é o hit do povo, negona Vem e tome Vem e tome Vem e tome O dono é a seta chão O dono é a seta chão Pago tudo, gasto mesmo Por isso que eu sou patrão Pago tudo, gasto mesmo Por isso que eu sou patrão Vem e tome Vem e tome O dono é a seta chão Vem e tome 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 O dono é a seta chão Pago tudo, gasto mesmo Por isso que eu sou patrão Vem e tome O dono é a seta chão Pago tudo, gasto mesmo Pago tudo, gasto mesmo E não escondo de ninguém Vem e tome O dono é a seta chão Pago tudo, gasto mesmo Por isso que eu sou patrão Vem e tome 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 O dono é a seta chão Pago tudo, gasto mesmo Por isso que eu sou patrão Vem e tome 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 Vem e tome, vem e tome, eu tome as tentações, Rit do povo neguinha Vem e tome, vem e tome, eu tome as tentações, pago tudo, gasto mesmo, por isso que eu sou o patrão Rit do povo neguinha, vem e tome, tudo novo Esse é o ritmo do povo neguinha Vai neguinha, vai neguinha, vai vai, eita um clica, o paizão aqui vai te ensinar Eita um clica, ô clica, ô clica, ô Mulher que tem molejo no corpo Eita porra, olha mulher que tem molejo no corpo Quando o hit começa a tocar, não apenda e começa a quicar Ô clica, ô clica, ô clica, ô clica, ô clica, vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai no salinho do CDP Isso do povo, filho Todo mundo que quer, vem, vem, vem Mulher que tem molejo no corpo Vem, vem, vem Olha a mulher que tem molejo no corpo Quando o hit começa a tocar, vai no chão, vai, vai, vai Ô Kika, Ô Kika, Ô Kika, Ô Kika, Ô Kika Ô Kika, 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 Ô Kika Solo Descarado, CDP, é, 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 é Em nome de C10 Produções, CDP Recordes Esse é o risco do povo da moda R$1,00, vai, vai, ZF, ICD, Vestorado Eita porra Que cor da ver 1,2,3,3 70 do 3 do bó De Tpk só o mel Péziquel, Péziquel, já cansa rapa com o trem Péziquel, Péziquel, jogando a rapa pro céu Péziquel, Péziquel, jogando a rapa pro céu Péziquel, Péziquel, Péziquel Vem filhas Essas novinha, tô tudo maluca Em frente do paredão, vai jogando com a bunda Também chama as amigas pra fazerem a suruba Chama a Camila, chama a Carol e também chama a Raimunda Chama a Camila, chama a Carol e também chama a Raimunda Pra cima do paredão, ela joga com a bunda 70% off de peteca só o mel Desse crão, desse crão, jogando a rapa pro céu Desse crão, desse crão, aí Desse crão, desse crão, jogando a rapa pro céu Desse crão, desse crão, quebra, 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 quebra Desse crão, desse crão, jogando a rapa pro céu Desce calum, descalum, lara, darada Desce calum, desce calum Jogando a rapa pro céu Desce calum, desce calum Arrada Nas teclas CTB Esse é o Heat do Povo Novinha Essas novinhas Estão tudo maluca Enfete ao paredão Vão jogando com a bunda Também chama as amigas pra fazerem a suruba Chama a Camila, chama a Carol e também chama a Raimunda Chama a Camila, chama a Carol e também chama a Raimunda Pra ser nada um caridão, elas jogam com a bunda 70% off de PPK só o meu Desce o creu, desce o creu, jogando a rafa pro céu Desce o creu, desce, vai, 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 vai Desce o creu, desce o creu, jogando a rafa pro céu Desce o creu, desce o creu, quebra, 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 quebra Desce o creu, desce o creu, jogando a rafa pro céu Desce o creu, desce o creu, jogando a rafa pro céu Desce o creu, desce o creu Salinho! Esse é o hit do povo, Devona! A mais tocada dos palestões Desce, Crel Estourada no rite É a dança do momento e até a cavaíba Sucesso, Verão, 2003, do Reche do Povo, brother Olha assim, ó Taca, taca, na tabaca, na tabaca, tacata Entenderam? Taca, taca, na tabaca, na tabaca, tacata Taca, taca, na tabaca, tacata É o verdadeiro Trabalíba, Acervo News Taca, taca, na tabaca, na tabaca, tacata Sucesso, homem com mulher, mulher com homem Mas se quiser inverter, não tem problema Boa, dois, três, três Taca, taca, na tabaca, na tabaca, tacata Taca, taca, na tabaca, vai, vai Taca, taca, na tabaca, taca, tacata Taca, 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 taca Não é língua do pé, mas a onda vai pegar É o taca na tabaca, todo mundo vai dançar Não é língua do pé, mas a onda vai pegar É o taca na tabaca, todo mundo vai dançar Taca, 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 na tabaca, tabaca, taca, 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 taca Quebra, quebra, quebra Taca, taca, na tabaca, taca, 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 tava Vem, senhor Eu louvi, aprendeu No verão vai estourar É a dança do momento E a taca vai entrar Eu louvi, aprendeu No verão vai estourar É a dança do momento E a toca vai entrar Sucesso! Sucesso! Toca na boca, neguinho! Quebra, 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 quebra Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você é a mais ponta do mundo Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você é a mais ponta do mundo Sucesso, neguinho! Sucesso, neguinho! Sei que sou pra você Sem importância Te vejo como amor Você é um negócio Eu sei de tudo, eu sei Não sou criança Mesmo sabendo que você é a mais ponta do mundo Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você é a mais ponta do mundo Não souelu consistently Homem que é homem Homem que é homem gosta de gastar Investindo no prazer Ha, 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 ha Você só pensa engrajado Só vai pra cama Com o interesse total Veja e diz que me ama A suas façanhas Eu vou me iludindo desse amor real Sei que sou pra você, sem importância Te vejo como amor, você é um negócio Eu sei de tudo, eu sei, não sou criança Mesmo sabendo que é mentira, eu gosto Eu pago tudo pra te ver Apenas só por um minuto Foi eu quem quis me envolver Mesmo sabendo que você é a mais puta do mundo Eu pago tudo pra te ver Apenas só por um minuto Foi eu quem quis me envolver Mesmo sabendo que você é a mais puta do mundo Eu pago tudo pra te ver Apenas só por um minuto Foi eu quem quis me envolver Mesmo sabendo que você é a mais puta do mundo Eu pago tudo pra te ver Apenas só por um minuto Foi eu quem quis me envolver Mesmo sabendo que você é a mais puta do mundo Eu não vou Meu mamãe, me ocupa pai Eu faço meu cartão, mamãe Te levo no meu melhor motel, beguinha Eu te amo, zorra Eu vou te amo, 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 eu